Amigos queridos, eu me encontro em São Paulo. Daqui a pouco cumprirei uma das metas dessa viagem, que é gravar num estúdio o primeiro módulo do meu curso sobre a teologia da pregação. É minha intenção falar tudo sobre o trabalho de púlpito. Recentemente também dei início às inscrições para um curso que é extensivo à igreja como um todo, que trata da vida cristã, mas da perspectiva das suas três dimensões, doutrina, experiência e prática. Então, nos próximos dias, você vai receber informações sobre como se matricular em ambos os cursos. Com isso, eu espero aumentar o nível de entendimento sobre o cristianismo autêntico e melhorar a qualidade da pregação no nosso país.